E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá assistir mais um vídeo. Nem o rap eu escolhi, MC não escolhe beat, o beat escolhe o MC. Mas tem, sabe que eu não vou parar? Não adianta não vai além? Eu só deixo a plateia gritar, vou lá de MCs dando a batida, por isso agora que eu te cancelo. Eu assisti MCs, agora fiz sentido o setembro amarelo. Eu sou setembro amarelo, só que se assemelhe. Não é setembro, nós estamos em mafiar, parte de hoje que não é amarelo. De verdade mano, que eu te bato, tá ligado mano, eu vou falar. Já que é no beat do amarelo, eu tô ligado, tá 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 ligado. Mas eu amo rap, eu nunca vou deixar de amar. Porque sem o beat toque eu já cheguei pra te matar. Já que eu casei com o rap, você vai tomar punch, me casei com o elemento e ainda tenho três amantes. Oh, 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 oh. Oh meu Deus, muita coisa de iniciante. O rap, ser amante, usa um grito de punch. Por isso mano, cê sabe que cê passa mal, vocês eram um casal, eu cheguei e virou trisão. Será que você já vai perder, que se o requisito é verso, cê não vai desenvolver. Isso virou um trisão, agora no papo reto. Mas cê esqueceu, seu relacionamento aberto. É gente que o rap geral vai casar E por isso mesmo que eu vou te explicar Por isso eu tenho uma família com rap Um sujeito homem, uma mulher e um moleque Oh, 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 oh Eu morro, também me casei com rap Se não entendeu quem eu estouro Eu vou ser um marinhello, uma caza E também com dois cachorro Toda visão, se não entendeu Rima tranquila Sabe agora, te ando em fila Não tem problema em chamar de moleque Te mato no tempo, é moleque de fila Eu tô casado com o malu, então eu sou assim E os cachorros que estavam na casa São os pitbulls que eu tenho por mim Por isso, meu mano, eu chego Sou jovem desse jeito, o homem O moleque de vila no BBB Ficou obrigado com a fome Rimas em 3, 2, 1 Rimas! Você falou de amarelo e de pitbull Você tomou no cú, eu te cancelo Do que adianta eu falar pitbulls Dentro da minha perna, eu peço em caramelo Isso aí, eu faço free Sabe que eu faço artigo de improvidação Não fiz amizade com a fome Que ela mata meus irmãos Rapaziada, vamos que vamos Parulho, que gostou das rimas de Croix? Barulho, quem gostou das rimas de Black Infante? Na parede giram, eu vou pro jurado Quando tirei o jurado, 3, 2, 1 Dois votos, trai, trai, segue Barulho com o Black Infante Aê Black, Black Eu não sou um cara que ramelo Ela saiu, você não teve assunto Foi 4 versos, todos desperdiçados Falou que não ia perder seu relógio Procura no puto, você já foi roubado Por isso mesmo, nós segue mandando no embalo Aê Jacaré Albino falou sobre o menino Quero uma bala e você que vai ser mastigado Volto no beat, daquele jeito você tem limite Agora você se pode Mirou nos pombinhos no fio Atirou e tomou um choque Aê parceiro Agora eu amasso comédia no drill Achou que o pombinho tava lá moscando Eu roubei o seu puto e amarrei no fio Ele falou que vai roubar logo na levada Mas em dois minutos olha pra sua canela Que vai tá quebrada Você tá ligado, né, mano, tá embora No relógio eu já tô é abuso Ele rouba o relógio no centro Na meia da cobrança, não é quebra seu puto Quebra meu puço? Como você se não tem atitude, parceiro Você é um cara abuso Eu roubei sua meia sem tirar seu puto Pega a visão porque eu sou MC Você sabe que foi tomado aqui Já tava tremendo, faltou conferir Nada a ver Sabe que eu atravesso o mar de bota Daqui a pouco vai falar que foi lá na prota E roubo a cueca sem tirar minha calça Tá aqui na moral E mata o Japão virado pra mim Mas hoje em dia é só um ladrinho de barral Tá hora legal, vou parar por aí Porque eu vi que você quer levar pro outro lado Parceiro, pode ficar tranquilinho Você vai voltar vestido, mas todo quebrado Não preciso roubar nada do seu varal Porque suas roupa é tudo suado Eu sou mais as minhas que é mais legal Sabe que agora a rima já dispara Aproveitar e roubar a sola do puto E eu tato ele na sua cara Ele falou que eu vou levar as fitas na moral Mas aí, se o magrão rimar primeiro Você não rima pro meu instrumental Nada vê jacaré Vai morrer debaixo do pé Fedido que nem chulé Parceiro, suas rimas são todas qualquer Falou pra mim sobre a sola do seu puto Que eu ia pegar Não arrumo foi nada Quer o meu puto emprestado, cuzão? Quem sabe assim você tem caminhada Uouh Tô seguindo, tô fazendo o meu caminho Por isso você não tá à risca Né, faço o improvisado Pode tá pra cara no improvisado Quando tá rimando comigo Você tá pra cara Depois da batalha O enterro vai ser a caixão fechado Uouh Você vai se fudor Puto foda que você pariu Vestido do norte Agora me diz que quis escrever sua rima pra você Mas você não fez rima Não tá no caminho Quero ver você se garantir sozinho Nossa senhora foi aposentado pelo Johnny Cala a boca foi aposentado pelo Matheusinho Uouh 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 Mas você perde dinheiro Se pensar na zona leste Mas eu tava lá na zona leste Por isso que todas as batalhas Eu passei de fase Eu posso tremer pro Matheusinho Já você é pior Já completa o suporte do Saly Uouh Uouh Não vai ganhar Não amare meu mano Que você é irrelevante Tudo bem Eu vou trazer a sua dupla Só que ele ficou com ciúmes Quando eu ganhei com o Kant Uouh 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 Eu faço o meu proceder Aham Eu era tua dupla Você trocou de dupla Pra fazer o versado Ver dupla com o Kant Isso já sabe Mas só passou de fase Porque eu era jurado Uouh 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 Se a bola perdida encontrasse a pessoa certa Esse chão tava fardado porra no chão Uouh 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 Obrigado a todos vocês pelo apoio e pelo carinho e deixe nos comentários top 5 ou top 10 melhores MCs das batalhas rapaziada, obrigado a todos vocês pelo apoio, ative o sininho, se inscreva no canal rapaziada, obrigado de verdade a todos, tamo junto, é nóis, falou.